Galerinha, 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 sorry pra quem viu meu último vídeo, cara, que infelizmente eu até apaguei ele, não, na real eu não apaguei, eu privei, tá ligado? Mas é a mesma coisa, né? Galera, esse vídeo que eu tô postando hoje, mano, ele eu gravei há dois, três dias atrás, era pra mim ter postado há dois dias atrás, só que, só que infelizmente, cara, eu postei errado, eu postei tipo um vídeo repetido, então me perdoem quem assistiu aquele vídeo, ainda bem que não foi todo mundo que assistiu. Mas enfim, ignorem esse fato e curte o vídeo porque o vídeo tá muito top. Hoje eu vou fazer uma grande surpresa pro irmãozinho aqui no Free Fire, galera, eu vou pegar o Mestre na conta dele sem ele saber. Ultimamente eu andei aprontando bastante com ele, pra quem acompanha aqui no canal, viu que eu trollei ele de diversas maneiras. Hoje pra recompensar, eu vou fazer uma grande ação por ele, sim, vou pegar o Mestre na conta dele porque hoje encerra a temporada aqui no Free Fire e amanhã já inicia outra. Então, é, hoje é o último dia de pegar o Mestre. Os melhores gift cards você encontra em apenas um lugar. Acesse agora reidoscoins.com.br Venha, venha, sente aí. Hoje nós vamos às comprinhas, meu irmão. Vamos fazer uma compra no supermercado ali? Agora, agora. O que você vai fazer uma comprinha? Eu queria comprar um ninja, cara. Você queria comprar um ninja, mano? A gente vai fazer uma comprinha hoje, galera, no supermercado. Mas calma aí, mano, que é um supermercado diferente, tá? É aqui no Free Fire. Olha só o evento novo que chegou no Free Fire, galerinha. Finalmente chegou um evento que vem bastante skin variável, tá ligado? Eu não sei aqueles eventos de tokens que é difícil pra caraca pra tá pegando. Mas bem, mano, mais um vídeozão se iniciando aí. Deixa seu likezão aí, cara. Deixa o likezão aí. Porque eu estou mais uma vez com essa lenda. Mano, esse cara aqui, galera, é o Cleitinho, mano. Ele é extremamente lindo. E, além de tudo, ele é vendedor de geladinho, Cleitinho. Cleitinho, quanto é que tá saindo geladinho pra quem for pelo vídeo, mano? Rapaz, pelo vídeo, eu acho que dá um centavo. Um centavo no geladinho, Cleitinho? Meu irmão, dá pra me comprar 100 geladinhos com um real, galera. Olha, aproveita, chama o Cleitinho no Insta lá e compra o geladinho dele, mano. Sim, compra lá. Mas enfim, galera, brincadeiras à parte. Vamos entrar aqui nesse supermercado. Porque, cara, eu tô com aproximadamente mil diamantes aqui na minha conta. Não gostou? Não, a skin principal é essa daqui, né? Mano, eu achei da hora essa skin principal. Mas enfim, galera, vamos ver aqui as skins que tem, beleza? Eu acho que pra cada conta vem skins diferentes. Ó, pra mim, ó, eu ainda não atualizei nenhuma vez aqui, ó. Atualização gratuita. E pra mim, rapaz, tá só essas coisas aqui. Então vamos dar uma atualizadinha aqui, beleza? Vamos dar uma atualizadinha aqui. Mano, eu quero ficar atualizando até chegar à skin principal do evento, que é a skin rosa. Beleza, galera, então vamos atualizar mais uma vez aqui. Ah, não quero pegar a skin rosa não, mano. Tá, mas a conta é minha, né? Sua, fica na tua, que essa conta aqui é minha. Mano, vou nem falar. Mas, velho, olha só, mano. Não vem, rapaziada. Não vem. Não vem a skin rosa, mano. Já atualizei aqui, ó. Faltam duas atualizações. E não veio a skin principal, velho. Sinceramente, não acredito nisso não, velho. Na moral, não acredito nisso não, mano. Não acredito que não vai vir. Ah, vai tomar no zóio, mano. Como é que não vem a skin principal, velho? Olha isso. Deixa eu girar com o diamante pra ver, rapaziada. Nove dimas pra atualizar. Vamos atualizar aqui, galera. Porque eu quero a skin rosa, mano. Eu não quero essas skins aqui. Eu quero a skin rosa, velho. Eu quero a skin principal, mano. Por que que não veio a skin principal aqui, mano? Finalmente, galera. Depois de eu ter gastado 50 diamantes pra tá... Vendo os giros aqui, mano. Tá vindo a skin, na verdade. Chegou, ó. Veio ver aqui a skin principal. Só que, infelizmente, galera, ela veio sem nenhuma outra skin do lado. Tá vendo, ó? Tipo, tem essa daqui, essa caixinha de loot. Mas eu acho que eu já tenho. Deixa eu montar aqui um kit, mano, pra ficar barato. Entendeu, velho? Porque senão vai ficar muito caro, né, galera? Então eu tenho que montar um kitzinho aqui, ó. Pra ficar baratinho pra nós. Entendeu? Ó. Ficou 300 dima, Cleitinho. Ficou 300 dima, Cleitinho. 300 dima é muito caro. 300 dima. Que é caro o quê, doido? A gente vai pegar... 300 dima é caro o quê? Pra gente pegar essa skin aqui. Não é caro não, doidão. Tá ficando maluco, é? Não, eu pego ninja branca. Eu gosto. Que ninja branca? Eu queria ter ninja branca aqui, doido. A conta é minha. É, cara, pegamos a skin... Ô, louco, pra atualizar tem que gastar mais 9 dima, Guarena. Tá bom, vamos dar atualizadinha aqui, então, pra ver, né? É, rapaziada, eu acho que não vou pegar mais nada desse evento aqui, não. Mano, esse evento aqui, supermercado, não me surpreendeu porque, assim, só viu uma skin boa, tá? Geralmente era pra vir pelo menos umas 4, 5 skins da hora. Ó, mano. Ó, essa skin é maladinha, isso. Essa parte eu gostei mais do short. Essa skin é maladinha. Olha lá a calcinha dele, lá ele. Ó, essa skin é maladinha, galera. E eu gostei dessa skinzinha, mano. Ó lá, mano. Caraca, velho. Ó, saca da barbinha, ó. Barbinha não, tem que ser esse... Não, se bem que a barbinha ficou maladinha, né, galera? A barbinha, ó. Barbinha, camisetinha, a calcinha lá. Mas, galera, agora eu vou fazer uma parada aqui, mano. Eu vou trocar meu nick aqui, velho. Deixa eu comprar um trocanique. Eu tenho que entrar em alguma guilda, Cleitinho. Pra tá comprando um trocanique, entendeu, Cleitinho? Que isso, cara? É, cara, então vamos entrar nessa guilda aqui, rapaziada. Pronto, entramos aqui nessa guilda aqui. Só pra gente comprar um trocanique, galera. Porque eu quero trocar o meu nick, entendeu? Não, se eu vou comprar um trocanique, eu não vou trocar meu nick. E, galera, vamos comprar esse trocanique aqui. Beleza. É, cara, trocanique. E, galera, sobraram 440 diamantes. E eu tenho uns planos pra esses diamantes aqui. Primeiramente, eu vou comprar a sala aqui no Free Fire. Porque, né, salinha é sempre muito bem-vindo, né? Então eu vou comprar aqui... Quantas salas eu compro? Não dá pra... Nossa, dá pra comprar um monte de salas. Comprar duas salas aqui, rapaziada. E agora me sobraram 242 diamantes. Cara, que tal a gente rodar isso? É, mano, eu vou rodar nesse evento, galera. Porque, mano, tem dois tokens e mais um token. Eu consigo pegar essa skin principal. A gente descompleta esse skin, cara. Então, ó, vamos lá, vamos lá. Vamos girar esse aqui de 79 giros. Vamos ver se a gente consegue pegar. Mano, eu espero que a gente consiga. Ai, caraca, só pegamos o token, mano. Ah, velho. Mano, tem que vir o evento, mano. Tem que vir a skin, rapaziada. Tem que vir a skin. Pegamos! Pegamos! Pegamos o token! Pegamos o token! Nós vamos conseguir a skin, moleque! Boa, mano. Pegamos o token, rapaziada. Pegamos o token que faltava, galera. Agora vamos trocar. Vamos pegar a skin. Vamos pegar. E pra quem não tá entendendo nada, galera, só faltava um token, porque no vídeo anterior a gente tentou pegar essa skin e a gente pegou dois tokens dela, entendeu? Mano, essa skin aqui, mano. Essa skin é massa. Essa skin aqui é topzera. Mano, eu vou... Eu não vou equipar completa, não. Vou lá no cofre pra gente dar uma olhadinha como é que ela é, mano. Cadê? Cofre, coleção... Não, pera. Olha só como ficou, mano. Mano, que da hora, velho. Rapaziada, montei a skinzinha. Comentei de 0 a 10 dessa skin, mano. Eu achei genial. Deixa eu colocar ela no ultra, porque no ultra a skin fica mais bonita, né? Deixa eu dar uma olhada como é que essa skin vai ficar no ultra, mano. Vamos ver, vamos ver. Espera. 1, 2, 3 e... Cê tá louco, mano. Olha essa skinzinha, mano. Ô, que skinzinha maladeza, seu. Ô, namorado, namorado. Galera, pra começar o real assunto do vídeo, que é pegando o mestre pro meu irmãozinho aqui na conta dele, eu preciso esperar que ele vá pra escola. Então, ó, vamos fazer bastante silêncio, porque ele pode escutar eu falando isso e ele não sabe que o vídeo de hoje, na real, não é gastando diamante, mas sim pegando um mestrão pra ele sem ele saber, galera. Então, vou esperar ele ir pra escola pra gente poder dar continuidade pro vídeo. Bem, galera, agora já são exatamente 5 e 28 da tarde e, é, eu cheguei diamante 4 finalmente, velho. Depois de jogar a tarde toda, perdendo ponto, passando raiva, ganhando ponto, recuperando ponto, perdendo ponto de novo. É, mano, começou a dar bastante buia e, velho, comecei a ganhar bastante ponto e agora sim estamos pertinho do mestre. E faltam aproximadamente 62 pontos pra pegar mestre. Bom, se eu conseguir boas colocações em duas partidas, a gente já tá no mestre, velho. Galera, eu tô em squad aleatório, mano, porque é o seguinte, jogar solo vem muito bot, galera, e eu não consigo formar ponto, porque, tipo, pontuação de kill de bot não conta, beleza? Então é por isso que eu tô aqui no squad aleatório, mas eu deixei tudo mutado pra não vazar nenhum áudio. É, como se a gente estivesse jogando com alguns amigos, porém, eu não tenho amigo no Free Fire, cara, então, infelizmente, não dá pra me trazer pegando mestre com meus amigos e sim, os aleatórios. Mas, beleza, estamos caindo aqui em pé, que ainda bem que era eu que tava com a cal, porque, assim, eu tenho que cair em um lugar bom, né, cair em um lugar que tem loot, mas, assim, eu também não posso morrer de início, porque, cara, faltam 62 pontos, mano, 63, não sei, mas falta bem pouquinho pontos, tá ligado? Um pouquinho mais de 60... Nossa senhora, o cara já soltou que suja só pra pegar o loot. E ainda ficou sem loot, ainda se vai se vacilou. Ai, ele pegou a arma que eu queria pegar. Ai, de novo. Ixi, já tem cara aqui, rapaziada. Nem tinha visto esses caras, mano. Pera. Moça! Toma. Ai, ai. Tem mais cara ali, tem mais cara ali. Ai, empinadeira. Meu Deus. Mano, pera, deixa eu finalizar esse cara aqui. O pior que o cara vai papar meio kill, velho. Deixou o maluco um de vida, mano. Literalmente, nossa, ele ficou muito meado. Matou já. Mano, aquele cara ficou muito meado, velho. Galera, até agora tá mó paz aqui, por enquanto não chegou nenhum squad, e provavelmente eu acho que é bom a gente sair daqui, né, porque preciso de ponto, cara. Eu tô com uma kill só e uma kill não vai me trazer resultado, né, rapaziada. No mínimo aqui umas 3 kills, 4 kills pra eu poder pegar uma boa pontuação. Sem contar ainda que tem que pelo menos pegar um top 3, né, velho. Então, mano, olha só, tá cada um pra um lado, rapaziada. Tá aquele maluco pra lá, o outro tá ali, a outra doidinha tá aqui e eu tô aqui já em pack, né. Já não, ainda, na verdade. É, se bem que eu acho que eles que estão adiantados demais é eu que tô muito atrasado, né, rapaziada. Mas, enfim, o importante é a gente conseguir uma boa pontuação porque, cara, faltam 60 e poucos pontos. Então, vamos ver o que vai dar nessa partida aqui, mano. Eu espero que dê bom. Bom, rapaziada, tô em outra partida aqui, beleza? Continuando jogando squad porque, cara, squad é o melhor modo que tem aqui, galera, pra eu poder pegar o mestre. Porque na solo vem muito bot, tipo assim, eu não ganho ponto de jeito nenhum, entendeu, rapaziada? Falta uma partida ou duas no máximo pra mim tá conseguindo pegar o mestre ou então caí aqui em pack, não consegui gravar tudo pra vocês. Enfim, tô com 3 kills já, beleza? Então, assim, é, pelo menos uns pontinhos, né, tipo de kill eu já tenho, cara. Agora é torcer pra gente pegar um top 3 ou top 4 ou talvez até um top 5 aí pra ganhar pelo menos uns 20 pontos, mano. Mas beleza, galera, beleza, beleza, tamo lutando aqui, acabamos de salvar o time aqui que tinha caído. E, cara, é muito estranho jogar com os aleatórios, galera, porque, tipo, meio que eu tô jogando sem cal, né, cara? Então, assim, eu não consigo escutar eles, eles não conseguem me escutar, mas, pelo menos, é o melhor modo que eu achei pra tá jogando aqui, entendeu, galera? E, rapaziada, quando eu tô gravando o vídeo aqui, mano, eu uso um aplicativo chamado OBS e, tipo assim, o Free Fire, galera, ele é um jogo que tá travando muito, tá? Não vou mentir pra vocês, não, o Free Fire tá caindo muito FPS, rapaziada. E nisso, cara, quando eu ligo o meu gravador e jogo ao mesmo tempo, a minha sensibilidade fica muito ruim, tipo, ela baixa muito porque cai muito FPS, galera. Então, tipo, às vezes eu vou dar um tiro ali e, tipo, um tiro que era pra pegar a capa, acaba pinando e grudando o peito, entendeu? Por conta da queda de FPS, cara. Então, tipo assim, eu tô sentindo isso. Ai, vai papar meu kill. Não, não papar meu kill! Não papar meu kill, não! Meu Deus do céu, e daí o cara não papou meu kill, rapaziada. Então, do cara aqui, ó, tem dois, na verdade. Você tem um? Nossa! Nossa, seu, só foi reclamando da minha sensibilidade, né, que do nada... Cara, até bugando o mira, eu dei capa naquele cara ali mó cagada, su. Vocês viram, mano? A mira grudou no cara, rapaziada, de uma maneira aqui. Meu filho do céu, tá maluco, su. Mas beleza, mano, menos dois caras de rato na conta e mais dois caras de rato aqui no meu bolso, né? O importante é que no final da partida, cara, esse aqui conta muito, galera, abate, presta atenção, galera, abate conta mais que colocação, tá ligado? Às vezes você pode dar um buia ali, mas se você não tiver feito o kill, mano, você não vai ganhar muito ponto, né? Claro, você vai ganhar ponto pra dedéu, porque... Nossa senhora, eu puxei só o vento, rapaziada. Cara de casa de madeira, meu filho, você não viu o cara de casa de madeira, não, meu filho? Meu, mano, esses caras não viram o cara ali embaixo, rapaziada. Não, olha aqui. Toma aí, filho. Oxi! Tá panguando, né, meu filho? Você... Você não vira a puma pra mim, não, doido. Cara, essa partidinha tá legal, porque tem 20 visos praticamente e eu já tô com 6 kills, galera. Então, tipo assim, provavelmente, mano, se a gente conseguir dar buia aqui, eu vou fazer bastante abates, mano. Bom, eu espero fazer bastante abates. Deixa eu tirar essa canela da mão pra não chamar a atenção dos animaigas, galerinha. E vamos pra cima desses caras aqui que tem cara aqui, mano, ó. Ah, caô, mano! Ah, nem tem cara aqui, não, senhor. Cadê o cara? O cara tá na casa. Deitei. Papei o piu, na verdade, né, porque o cara tava mirado, mano. Deu só um capo no maluco, o maluco já morreu. Acho que tem mais cara aqui atirando, né? Nossa, tem mais cara sim, rapaziada. Olha lá! Tem cara ali também, mano. Ai! Peito! Tá, vou ruxar nesse cara aqui de cima, mano. Tá marcando no drone? Vou ruxar nesse cara aqui, velho. Vou ruxar nesse cara aqui, rapaziada. Vou ruxar nesse maluco doido aqui. Olha lá! Ai! Dorme, neném, dorme aí, cara. Meu Deus do céu, eu tô tudo de capa quanto esse maluco aqui, velho. É um cheatado. Ai, cara, mano, fazia muito tempo que eu não jogava Rankied assim, galera. Tipo, mas pra jogar com gosto mesmo, tá? Dessa vez a gente caiu um clock aqui e eu com o meu squadzão aleatório bruto, brabo, aqui, insanamente, insano, meu filho. Ai! Eu e meu squadzão, rapaziada, aleatório, tá? Isso aqui não... É, meu filho. É isso aí, caraca. Agora ferrou pro mano ali. Ai, deixa eu ajudar o cara, rapaziada. O cara tá quase matando um squadzão aqui, mano. Deixa eu ajudar o maluco aqui, né, rapaziada? Porque vai que, né, não é ganhar essa trocaçãozinha aqui, mano. Ai, mentira, mano. Não, não, não. Não acredito que eu fiz isso, velho. Como é que eu pinei a bala, rapaziada? Mano, mano, vou uxar nesse maluco aqui, rapaziada, igual um louco, ó. Vou rilar o kitzão aqui. Pega a visão, pega a visão, galera, ó. Rilar o kitzão, vou uxar nesse maluco igual um doido, mano. Pera, ele tá nesse segundo andar aqui, né? Nossa senhora! Mas, meu irmão do céu, vem calmo, vem, filho. Nossa senhora, meu irmão. Você tem a calma de mim, cara? Ai, caraca, mano. Nunca mais o rush nesse maluco aí, doido. Tá maluco, é? Rapaziada, acabou a trocação lá em clock. Acabou que eu não peguei nenhuma kill, mano. Mas, tipo assim, só tem 16 vivos, entendeu? Então, agora que tá na hora de ir pra cima dos caras, então, é, eu vou puxar o bonde aqui e ver se meu squad me segue, né, cara? Pra gente poder fazer kill. Galera, já anoiteceu já, tá ligado? Eu tô morrendo de calor e tô, tipo, não vejo a hora de pegar logo esse mestre, cara. Eu já cheguei perto e aí eu perdi a partida. Chegava perto e perdi a partida porque, igual eu falei pra vocês, solo é muito ruim jogar porque cai muito bot e... Nossa senhora, o cara comprou a caçada contra mim. Enfim, fica muito ruim de jogar, tá ligado, galera? E sem contar que, velho, é muito chato você jogar sozinho, tá ligado? Por mais que eu tô aqui jogando com o squad e não tô falando comigo, mas é squad, né, galera? Tipo, querendo ou não, tem mais cara do meu time e eu não gosto de ficar jogando sozinho, não, velho. Eu odeio isso, velho, não gosto. Eu até chamei um amigo meu pra tá fazendo um vídeo aqui comigo, galera. Tipo, me ajudando a pegar o mestre. Porém, infelizmente, ele não pôde ajudar, mano. Mas, quem sabe, numa próxima oportunidade eu trago alguém aqui pro canal, beleza? Olha o cara ali na minha... Direita. Nossa senhora, não teve nem o que fazer. Eu fui rajado com três caras, rapaziada. Três caras me rajaram, rapaziada. Eu não tive nem o que fazer, mano. Três caras me rajaram, velho. Nossa, mano, que chato isso, velho. Ah, valeu, cara. Me salvou. Opa, então eu já revivi de novo aqui. Os caras me reviveram, mano. Reviveram, na verdade. E, velho, os aleatórios estão bem gente boa, mano. Sério, porque às vezes cai com cada aleatório desumilde. Não, mano, o cara morreu. Eu não acredito, migão. Não, cara... Ah, não, olha lá onde tem cara lá, rapaziada. Olha lá na esquerda, mano. Eu tenho um gelinho mesmo? Vou tentar salvar ele, rapaziada. Eu não vou nem atacar gelo, na verdade, mano. Eu quero economizar meu gelo. Poxa, pai, aqui não economiza cada centavo, meu filho. É cada gelo. Boa, clicamos, clicamos nele e salvamos, salvamos. Tá, deitei. Nossa, mano, eu matei sim. Nossa, achei que o judaico tinha cara aqui na minha direita. Meu Deus do céu. Tá, pra pegar outro aqui lá embaixo. Beleza, mano. Até agora estamos bem, porque nós estamos fazendo muita kill de graça, cara. Kill farmada dos outros que os caras deitaram. Eu só fui atirando, rapaziada. Grudou a mira, eu atirei, tá ligado, mano? Foi as duas que eu fiz. Foi assim, velho. Olha lá o outro lá. Cadê? Tem outra aqui. Ah, eu vacilei. Era pra não ter finalizado, hein? Putz, eu vacilei muito. Mas boa, cara. Ai, é não. É sacanagem demais, meu irmão. É sacanagem, velho. Rapaziada, tá lá. Demos mais um buiazão. E, mano, dá só uma olhadinha, rapaziada. Dá só uma olhadinha, rapaziada. Tá lá, moleque. Pegou o mestrão, galera. Em menos de 12 horas, mano. Porque eu comecei jogando, era duas da tarde. E olha que horas são agora, velho. É, moleque. Então, mano, pegamos o mestrão. Conseguimos, galerinha. Em poucas horas, mano. Em poucas horas mesmo, galera. Então, mano, eu vou chamar o meu irmão que já chegou da escola. Pra ele ver a reação da continha dele, tá ligado? Pra gente ver a reação dele, na verdade. Ver a continha dele no mestre. Ô, ô, Pedro. Ô. Vem cá. Vem cá. Vem cá, mano. O que você tá pegando aqui na câmera, rapaziada? Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando, então. Ô, mano. Fecha a porta aí. Vem cá, rapidão. Fecha a porta aí. Você se lembra que eu trolei sua conta lá? Que você tava no mestre aí e eu fiz sua conta cair, mano? Você desculpe eu, né, velho? Foi sem querer, você sabe, né, mano? Foi sem querer, né? Foi sem querer. Mano, eu tenho uma surpresa pra você, mano. A temporada vai reiniciar amanhã. Amanhã, quem tá mestre vai voltar a ser ouro. Quem tá desafiante vai voltar pra platina. Enfim, entendeu? Amanhã vai reiniciar a temporada. Então, mano, eu vim aqui e peguei mestre pra você aí, doidão. Tá aí, mano. Peguei mestre pra tu aí, doidão. Sem você saber, doidão. Valeu, mano. Valeu, cara. Sem você saber, doidão. Você tava na escola, eu falei, mano, eu vou jogar a tarde toda. Deixa eu ver, né? Enfim, mano, eu falei assim, vou jogar a tarde toda, galerinha, pra pegar mestre pro Cleitinho. Tá lá, galerinha. Tá lá o mestre do Cleitinho, mano. Lá é ele, doidão. Lá é ele. Lá é ele, doidão. Sai fora me beijando. Você acha que eu sou o quê? Lá é ele. Olha lá. É mestre mesmo. Olha aí pra você ver. Olha aí pra você ver. Olha aí pra você ver. Clica aí pra você ver, mano. É coisa mesmo, ó. Caraca, doido. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo aí? Agora o meu amigo não vai me zoar. É, cara. Ninguém vai te zoar mais, não. Mas, rapaziada, vai vir a nova temporada, então, mano. Se preparem que eu vou gravar um vídeo na nova temporada junto com o Cleitinho. Assim que reiniciar, provavelmente, o vídeo de amanhã vai ser a gente talvez pegando desafiante, ou elite. Eu sou mestre mesmo, não sei. Mas, enfim. A gente vai fazer uns vídeos aí, beleza, mano? Porque como vai resetar a temporada, vai resetar a temporada de vídeos da gente, né, Cleitinho? Pegando mestre, pegando elite, depois desafiante. Enfim, galera. Porque toda temporada que reinicia, eu sempre gravo vídeos novos, atualizados, sobre mestre, né? Então é isso aí. Vamos que vamos, galera. Deixa o likezão aí. Gostou, mano? Gostou bem que você agora se é mestre de novo, cara? Gostou mesmo? Gostei, cara. Aí sim, hein, doidão? Agora sim, vou poder jogar com todo mundo, porque ninguém me aceita. Ninguém te aceitava antes, mano? Nossa, mano. Mas é isso, galera. Que pena, né? Tudo bem desumido. Não, mas relaxa, galera. É isso aí, galera. Deixa o likezão aí. Falou. Fico com Deus e fui, galera.